Não, não, vou falar agora. É... É, uma parte da produção técnica e do reality... É nego dançando, é pau quebrando, é peso peso. Filho, isso aqui tá, mano, eu tô com medo. Alguém vem me resgatar, irmão, tá maluco. É quebrar pau lá fora, filma quebra pau. Agora filma o negão dançando. Agora filma o maconha em dormindo. Filma o maconha em dormindo, mano. O bagulho tá louco, troca. Melhor live do ano. Então, rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano. É... O... Rapaziada da produção ramelou com a gente aí, uma parte da produção, não todas, tá ligado? Primeiramente queria agradecer o pessoal da Wanted pelo suporte que tá dando pra gente, tá ligado? Meio tudo isso que aconteceu, certo? E a parada foi o seguinte, mano. Nós, artistas, resolvemos cancelar a parada do reality, tá ligado? Começou daqui por causa da falta de estrutura. Não da casa nem nada disso. Mas a questão é de, tá ligado? De tecnologia, saca? Tipo, equipamento de áudio pra captar as vozes, filmagem. E não foi culpa da parte da produção ali, tá ligado? Do Bruno Benchef. Tava dando, tá ligado? A vida pelo projeto, mas infelizmente ele não tinha estrutura pra tá fazendo essa parada aí, certo? Rolou várias outras coisas aí. E assim, a gente fica triste por o quê? Pela cena. Porque isso é vergonhoso pra cena, tá ligado? Não é vergonhoso, né, mano? Isso daí é feio pra quem meteu as caras pra fazer a parada aí, tá ligado? É chato, é deselegante, saca? Porque tem vários menores aí que estão começando a carreira aí. Eu vim, hype iranhas, acarrasta, bril, tá ligado? Independente de números, de hype ou qualquer coisa, a gente veio, principalmente, a gente já tinha trocado essa ideia antes. Ninguém veio pra querer ganhar 10 mil reais, não, que 10 mil reais pra nós é o... tá ligado? A gente já veio por outras parcerias, outras propostas que envolvem a parada do reality em questão de publicidade, que era outro ganho, outra fita. Então, pelo menos, a nossa proposta era essa. Mas, óbvio, a gente ia fazer tudo direitinho e pra agregar o bagulho, pra dar um engajamento bom, pra dar uma repercussão boa. Mas, infelizmente, não deu certo. A gente tá pensando em, sei lá, mais futuramente vender esse projeto aí. Não esse projeto, mas bolar um projeto parecido com esse. Fala, querido. Ah, está pra cima, que vocês vêm só novidade agora. Tá tudo, Mac? Como nunca esteve, vocês querem material, querem hype? Tá tendo ou não tá? Entendeu? É isso. Certo, rapaziada? Então... Ah, mano, não tem nem mais o que falar, rapaziada. Do Ber, tá ligado? Que tá todo mundo falando também que nós tava lá. É... Ninguém foi lá pra zoar o mano, ninguém foi lá pra bater no mano, ninguém foi lá pra, tipo, na intenção de fazer nada, certo? Aconteceu uma situação, né? Só colou lá pra ver o que que tava acontecendo, pra trocar uma ideia na moral. E aí, ele com o pessoal dele lá, tá ligado? Que tavam trabalhando aqui no mesmo bagulho. Tiveram desentendimento devido a essas paradas aí. E acabou acontecendo aquela situação lá, certo? Mas já avisando que tanto eu, quanto a Carrasta, quanto todo mundo que tava lá, tá ligado? Foi na intenção de resolver o bagulho na melhor forma, tá ligado? Aliás, não foi pra resolver nada. A gente só foi lá pra trocar ideia e dar um salto. Falei, mano, tamo chegando aí, tamo saindo fora. Infelizmente, aconteceu aquele bagulho ali, certo? A filmagem rolou porque a gente tá gravando muita coisa, tá filmando muita coisa pra ter como garantia, se caso eu acho algum imprevisto, certo? Confiei com o pessoal que tava aqui de mostrar essa parada, de compartilhar essa parada. E acabou caindo na internet. Mas deixando bem claro que a intenção não foi a gente filmar pra arrastar o rolê ou pra querer fazer alguma coisa. Muito pelo contrário. Foi pra nossa própria garantia de que não fosse depois o dito pelo não dito, não batesse, tá ligado? E é isso, mano. E é isso, certo? Então, mano, eu peço desculpa pra vocês, quem é meu fã, quem acompanha meu trabalho, não só meu trabalho, mas o trabalho de toda rapaziada que veio pra cá, certo? Que eu vi na intenção, mano, de fechar com muita gente, Brilho no Corre, tá ligado? A Mac Júlia, tá ligado? O Di Capitu, a Fale, mano. Kirino ali, ó. Doido. Doido. Deixou nós online aí a semana inteira. Porque, mano, a rapaziada que nós quer ver mesmo ali, ó. Grandão, tá ligado? Grandão mesmo, né? Quer ver todo mundo, tipo... Mas é isso, rapaziada. Fiquem em paz. Agora tamo voltando com os shows aí, os trabalhos. Queria avisar pra vocês também que vai ter minha EP. Sex Beats Only Fans. É uma sex tape, tá ligado? Só putaria. E depois o álbum em dezembro. Fica atento aí. Certo? Tamo junto, rapaziada. Obrigado aí, ó. E agora a gente vai curtir mais um pouquinho. E amanhã em São Paulo. Liz, dá um salve aí. Salve, rapaziada. Aí, ó. Vai. Tá batendo aí. Nós vamos abrir o bico, né? Bateu o mil, nós vamos abrir o bico, rapaziada. Esse é o bagulho que vai rolar. Bateu o mil, cheadeira vai começar. Satisfação, galera. PTK na voz. É... Mano, muita coisa aconteceu. Ruim. Mas uma coisa... O que aconteceu foi conhecer esse pivete aqui, ó. Moleque foda demais. Sem palavras. Sem palavras pra esse negro. E aí, ó.